Primeiro teve a largada dos cadeirantes. Pai de Curitiba fez aparelho para levar filho. Destaque também para cadeirante de Francisco Beltrão, que corre movendo as rodas da cadeira apenas com uma mão. Todo cadeirante tem uma classificação, não é por idade, né? Eu corro só com uma mão. Minha mão não funciona. Então, eu corro, porque quando é competição internacional, só corro com a pessoa da minha lesão. E eu também estou treinando bastante para me correr a maratona de fósseis. Depois a largada para as 4 milhas, com a participação de cerca de 800 atletas entre homens e mulheres, incluindo também os que participaram da caminhada. O último grupo a fazer a largada. 4 milhas são 6.437 metros. Depois de 20 minutos e 10 segundos, o primeiro a chegar foi Douglas Silva, com muita experiência em provas. Corri em São Silvestre também, corri em maratona de Floripa. Fui campeão catarinense agora, dois meses atrás, em Santa Catarina. E a gente segue trabalhando, treinando e rumo a grandes objetivos. Este pai, o quarto colocado, fez questão de trazer a filha para a chegada. Entre as mulheres, chegou em primeiro lugar a Janine Rodrigues de Oliveira. Pouco mais de 24 minutos para fazer as 4 milhas. Foi grande o número de quem preferiu a caminhada. Entre os que participaram, o casal Valdomiro e Nelsa Turra. Sobrou bastante energia para correr. Até eu pensei em dar uma corridinha, mas a nossa turma era para andar meio no tranquão. A gente está há mais de um ano fazendo os exercícios, muito bom. A caminhada foi excelente. Está com fôlego para dar entrevista depois da caminhada? Sim, tranquilo. Eu ia correr, mas eu não estou preparada. Para os organizadores, o evento, que contou com o dobro de participantes da última edição, cumpriu com a intenção de promover a saúde. Teve o tema esse ano, corra com paixão, viva com saúde. Uma coisa relacionada à outra, a paixão do atleta e no final ele sai ganhando a saúde, que é o principal e o nosso objetivo como uma operadora de plano de saúde e proporcionar isso para a comunidade é muito gratificante. A operadora de plano de saúde não pode ficar focada em tratar a doença, mas sim em promover a saúde das pessoas para que elas não fiquem doentes, fiquem menos doentes pelo menos. Então esse é o objetivo do evento. Obrigado. Obrigado.